É essa? Integrantes de quadrilha que assaltavam a ONU morrem em troca de tiro com a polícia. Joga na tela aí. Olha a bareta em uma operação conjunta entre a polícia civil e a militar, culminou na morte de José Raimundo de Oliveira, vulgo Raimundinho. O fato ocorreu no conjunto habitacional Agripino Bernardo I, na rua Cuba. Segundo o delegado doutor Fábio Alain, Raimundinho era integrante de uma quadrilha que participava de roubos a ônibus e que agia no município de Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Lagarto e na cidade baiana de Heliópolis. Ele também teve participação no latrocínio que vitimou uma idosa de prenome Elisa. Ela estava dentro de um ônibus, deve ter lembrado muito bem, lá na cidade de Tobias Barreto, no povoado Macacos, em fevereiro deste ano, quando a quadrilha estava realizando o assalto, realizou um disparo e ela morreu sentada. A quadrilha agia sempre com muita violência, abordava os ônibus armados, eles ameaçavam as vítimas, roubavam os pertences e chegavam sempre a disparar para intimidar. O delegado relata que Raimundinho era o último integrante da quadrilha, ele já havia sido investigado há cinco meses. No momento da prisão, Raimundinho estava armado, houve uma troca de tiros e ele foi atingido. A polícia ainda levou o rapaz para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Tobias já foi para o capeta. Quem estiver com o pé nele, leva ele para a sua casa, a foto. Porque Tobias tirou a vida de uma senhora dentro do ônibus. Vocês se lembram de uma senhora que está dentro do ônibus? Lá em Tobias Barreto. Vocês se lembram disso ou está esquecido? Matou a mulher, rapaz. Ontem ele foi desafiar a polícia. Deteu bala na polícia, a boleta toma-lhe bala. A história é essa. Quem estiver com o pé nele, leva ele para a sua casa, ou leva a foto e fica orando para ele. A história é essa. Bandido bom é bandido quando está bem fechado, que não sai mesmo. Agora, quando é desse tipo abusado, que quer matar as pessoas, tirando vidas de pessoas inocentes, depois quer trocar tiro com a polícia, vai para o capeta. Não tem um, rapaz.